A Prefeitura de Rio Branco assinou oficialmente nesta sexta-feira o termo de adesão ao programa Time Brasil, criado em 2019 pela CGU, para auxiliar estados e municípios no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do combate à corrupção. Estiveram presentes a reunião de adesão, além do prefeito, o superintendente da Controladoria Geral da União no Estado, Ciro Jônatas, o chefe da Casa Civil, Valtim José, entre outras autoridades. De acordo com Ciro Jônatas, superintendente da CGU no Acre, a iniciativa possui três eixos e está alinhada com o desenvolvimento social. A gente quer trabalhar essas áreas junto com as prefeituras e com os estados. É um programa onde os entes escolhem se querem aderir ou não. E aí a prefeitura que resolveu fazer essa adesão e é bastante interessante o comprometimento e a vontade, porque o que o programa traz é uma oportunidade de a prefeitura fazer um diagnóstico de como ela está, como que está a transparência aqui em Rio Branco, como que estão as ações de integridade. E a partir desse diagnóstico é feito um plano de ação para melhorar o que já existe ou desenvolver o que ainda não existe e a partir daí fazer o monitoramento constante desse plano de ação. Para o prefeito de Rio Branco, a adesão a esse programa Time Brasil é muito importante. Nós, desde as nossas campanhas todas, a gente falava muito em gastar bem o dinheiro público, ser transparente e fazer o dinheiro render. Então, com essa adesão que fizemos hoje, nada mais é do que a nossa prática que eu, pessoalmente, como gestor que fui por dez anos prefeito de Acrelândia, depois secretário de Estado por alguns anos, é o que eu sempre pratiquei. Eu quero que a nossa equipe também pratique isso, porque o dinheiro público não é meu, não é do secretário, o dinheiro público é do povo. Então, esse dinheiro precisa ser bem tratado, precisa ser bem gastado, com muita transparência, com muita seriedade e que dê os melhores resultados para todo mundo e não apenas para uma panelinha, como sempre aconteceu. Música 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 Música